Olá, vamos falar agora do nosso lançamento aqui, tá gente, não é o vidro de parafuso não, é aqui um, é as cargas de RF, tá bom gente, com suas N configurações aqui ó, a gente tem vários perfis de alumínio né, de acordo com a potência e capacidade de frequência e potência né, mas o que limita o tamanho aqui é a potência, e qual que é a vantagem aqui ó, são cargas de RF aqui já foi até 3 GB, 2 GB, depende da sua necessidade tá, e com N potências diferentes ó, essa aqui potência de 150 watts, nós temos essa versão aqui, perfil mais baixo ó, de 250 watts tá, tem uma versão também de 100 watts, ou 150 watts se desejar, tem essa outra versão aqui ó, de 250 watts com outro tipo de perfil tá, todos com conector N ou HF, depende da encomenda, padrão é N tá, que nós estamos, estamos enviando aqui tá, outro modelo aqui de 250 watts, aqui uma versão de 100 watts aqui ó, com conector aqui o HF tá, e o nosso lançamento aqui ó, vai ter na versão de 30 watts, 50 watts, 80 e 100 watts tá, é uma carga compacta aqui para uso contínuo também ó, sem, essa aqui é por causa que é 100 watts tá ó, e tá em teste aqui ó, a curva de resposta aqui né, o return loss nós vamos dela aqui ó, tá dando aqui para o M1 aqui ó, 19 dB em 480 megahertz tá bom gente, é isso aí ó, e vamos ter também lançamentos logo aqui em breve daqui um mês mais ou menos, uma carga de 500 watts, de alta performance também tá bom gente, é um produto aqui de alta qualidade ó, desenvolvido para nossa engenharia aqui, já temos já mais de 6 anos de mercado tá, com produtos de de alta tecnologia, para desde o rádio amador, PX, PY, uso profissional né, e para sistemas de telecomunicações, sistemas de celulares aí tá, e é isso aí gente, é um prazer aí poder ajudar tá, agradeço aí você perder um pouco do seu tempo em ver os nossos vídeos tá, e gostou aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui ó, tem sempre novidades para linha de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações, sistemas celulares tá bom, é isso aí ó, produtos de alta qualidade, qualidade feito para durar aí, 100% testados né, nossa engenharia aqui tá, e é isso aí, e qualquer dúvida aí deixa sua pergunta no campo de perguntas aqui ó, será um prazer em poder ajudar tá, e aqui embaixo a gente vai colocar os links dos canais de venda, onde você vai poder poder comprar né, adquirir os produtos com alta qualidade né, ou pagamento direto né, ou no cartão aí, o boleto se desejar tá bom gente, é isso aí ó, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau, a carguinha pode ser usada assim também ó, então, o calor sai pra cima aqui, e é isso aí, um abraço até a próxima aí, muito obrigado hein, tchau tchau.